Oi gente do K2 Play, eu estou de volta. Chegou o junho, finalmente! E hoje eu vou fazer um vídeo que todos vocês me pediam muito. Vocês me pediram pra fazer um novo vídeo de demonstração de como sai um pacote de jingles da produtora de Londres, a Wise Buddha. E neste ano, ela lançou o pacote MOVE 2021, MOVE 2021. A descrição tá falando. Em 2021, iHeartRadio Canada announced the formation of MOVE, a network of 10 new contemporary radio stations, playing the biggest hits and blasts from the past. Então, eu acho que isso vai ser coisa boa pra vocês, porque às vezes vocês gostam de coisas retrôs, nostalgia e flashbacks, assim como eu. Mas também temos que viver com a realidade atual. Wise Buddha were commissioned to produce a package that tapped into multiple genres that resonated with listeners from Toronto to Fredericton, duas cidades importantíssimas do Canadá. Esse pacote tem um total de 6 cuts, as Basic IDs, as Ramps e as Shotguns. Mas eu vou pelas IDs, porque eu não quero deixar esse vídeo pra tão longo, porque o CP de outra hora, você já viu, né? Mas, aqui está a demonstração do pacote pra você ver como é que é o som dele. From Wise But Up Music The movie Let's go! Music 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, qual foi a opinião de vocês quando você ouviu essa demonstração? Assim, eu achei meio mixada, porque a Wise Buddha tava certa de misturar vários estilos musicais Dentre os anos 70, os anos 80, os anos 90 e os anos 2000 também Só que adicionando muito aquele toque de música contemporânea, da música de hoje em dia Eu tô falando, a Wise Buddha teve essa escolha de fazer essa mixagem Porque é pra isso que serve a emissora Move do Canadá E ela pertence à I Heart Radio Então agora você vai ouvir as Basic Ideas Talvez o gosto seja flashback, nostalgia e throwbacks de volta para o passado Mas também você deve sentir muita contemporaneidade e modernidade Então o dinamismo nesse pacote é forte E eu vou mostrar isso nas seguintes Basic Ideas que eu vou tocar pra vocês Se quiser, eu até faço um outro vídeo com as Rams Mas primeiro eu vou fazer com as Basic Ideas pra não ficar tão longo Esse é o número 1 Este é o número 2 Este é o 3 Este é o 4 Estamos quase lá Este é o 5 E pra finalizar, a vinheta 6 E aí, você gostou desse pacote? Você recomendaria pra uma emissora de rádio que tocasse os melhores hits de hoje Mas também os clássicos do passado? Digam que sim pelos comentários aí abaixo Deixe a sua avaliação que a sua participação é muito importante Compartilhe esse vídeo pra todos os amigos Se inscreve nos outros canais do Grupo Sétimo E eu acho que por hoje é só E lembre-se O slogan dessa rádio é A melhor variedade de hoje E é isso que está sendo A rádio A rádio Então, por hoje é só Muito obrigado a todos que tenham assistido Até a próxima e tchau, tchau Até a próxima e tchau E aí Tchau 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 Tchau